Música Olá pessoal, tudo bem? Mais um capítulo das 366 cervejas de 2016 Eu sou o Rodrigo X E esse é o meu desafio de provar um rótulo por dia Até o final deste ano E esse é o de pijama Porque já são 11 da noite E eu cheguei em casa, cheguei na sonequinha Que era pra ser coisa de meia hora, uma hora no máximo E duraram 4 horas E aí eu perdi totalmente o meu horário Tô zoadaço, cara, que ela tá inchada E as cabeças... a cabeça não A cabeça tá até fora de ordem, assim Pra fazer o vídeo de agora Além de hoje, de agora Então eu peguei uma cerveja Uma cerveja que eu já provei anteriormente, né Então não vou precisar falar da cervejaria novamente Que é a cervejaria Blondin Lá de Itupeva interior de São Paulo Grande Itupeva Que produz várias cervejas deliciosas Inclusive essa que eu não provei ainda, mas deve ser muito boa Que é a Bad Mousse Bad Mousse é uma série de cervejas da Blondin Eu tenho várias... eu uso esse... esse alce aqui na frente, né Consume Red Bad Mousse E tem vários tipos, né Vários estilos nesse mesmo pop, vou dizer assim, né A gente tem lá Lager, Tempe Whale, não sei o que Essa aqui é uma Strong Beater Uma cerveja escura Nem abri ainda, vou abrir agora Pra ver como é que é A cerveja Pelas fotos, uma cerveja vermelhada Que me atraiu, assim Mas a Strong Beater tem um gosto mais amargo Beater é isso, né Amargo, então Eu tenho medo que puxe um pouco pra Spay Whale E aí, hum Não curto tanto Vou colocar esse copo aqui, ó Esse copo da Moussul Que eu acho irado Que eu tô gostando do Canadá A Moussul que é uma Lager Que eu não consegui fazer esse ano aqui Pro verbo até agora E provavelmente não vou conseguir Ela diz, mas seja canadense E eu achei aqui no Brasil até o momento Tinha essa Moussul E tinha a Sting Whistle Também, que era uma Lager bem gostosa lá E, enfim Não encontrei Olha a cor dessa Strong Beater Que ela tá com uma marronzada Tipo umas Brown Ale Que eu não gosto, cara Isso me traz uma coisa ruim Uma memória palativa, olfativa ruim O cheiro dela É engraçado Que tem uma coisa de café, assim Talvez por causa da De malte torrado Alguma coisa Vamos descobrir O Goró agora Olha, gente Ela seja gostosa Não é Meu Deus Que maravilha Para mim Mas, realmente Ela tem um gosto De malte torrado Esse aqui é 301 do ano Não tem tantos desse estilo No programa, assim Ao longo desses últimos Dez meses Eu achei que valeu Eu acho que paguei 17 reais Nessa cerveja aqui Eu acho que realmente vale a pena É que tá com 6% de alto Até aqui da 5.9 Deve ter tido alguma mudança Na receita da cerveja De quando cadastraram Para a pessoa que tá sendo vendida agora Ela disse que tem um embudo de 32 aqui Mas não achei tão É bem não forte Bem não forte é ótimo, né O Amagor dela é leve Não é nada presente Que vai atrapalhar Para quem não gosta de cerveja amarga A degustação Valeu a pena Curti essa cerveja aqui Vou ver se eu acho mais Bad Mousse Os outros Estilos desse mesmo rótulo Então, gente É a dica de hoje Quinta-feira Quinta-semana começou Aí, gente Amanhã Fica algo bem especial Acho que eu vou pegar Em Prio Russian Peter Stout Tchau Para começar a sexta-feira No Guide Então, gente É a dica Bad Mousse Strong Peter Da Blondini Saúde Valeu Até mais Tchau Tchau